Fala aí galera, Japa Tamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou trazer pra vocês aqui o meu primeiro vídeo de LoL Mobile, Wild Rift Finalmente chegou né, eles lançaram dia 28 um pouco adiantado, só que só tinha 500 mil vagas, ou seja, se você deslogasse já perdia sua vaga Pra vocês que não sabem, eu jogo League of Legends desde o meu ensino médio e é o único jogo que eu jogo offline, eu jogo muito o COD, jogo desde 2010 o COD Mas o LoL é um jogo que eu me divirto bastante jogando Como vocês estão vendo aí gente, já abriu o servidor, eu tô level 6 Eu fiz uma partidinha pra vocês aí de Garen, eu tava ao vivo lá no canal do JAPEX E eu tô pensando em postar os vídeos de League of Legends tudo lá no canal do JAPEX Então se você não me segue lá, eu vou deixar o link do meu canal secundário aí na descrição Porque esse canal aqui vai ser mais focado no COD Mobile De vez em quando eu posso trazer um League of Legends Eu sei que tem muita gente aí que não sabe jogar o LoL Nesse vídeo aqui eu passei algumas dicas, tentei explicar mais ou menos o que eu ia fazer nas minhas jogadas Eu acho que vocês vão aprender alguma coisa nesse vídeo Então véi, se você gosta de LoL, se você curte Japa Tamashira, deixa o like Eu sei que tem muita gente que não gosta desse estilo de jogo, prefere FPS E é nóis família Comenta também quem é que tá jogando que eu quero saber Valeu, falou e curta a minha gameplay Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais A primeira habilidade que vocês vão upar é esse aqui de baixo E aí vocês pegam a Cristal Pô, aí ó, mas o problema é que ela já trollou Porque ela pegou a Fiora, tá vendo? Olha isso mano, olha quanta gente que tá aqui Tu é doido? Ah, ela vai mid, então beleza, eu vou ir pra cá Acho que o certo é... O top ele fica aqui embaixo, tá? Eu tinha confundido Galera, acabou crashando o meu jogo Voltou agora, voltou agora Só acho que eu não morri Achei que eu teria morrido Mas enfim, vamos lá Como eu tava falando O Garen é um personagem em tanque Eu já vou upar todas as habilidades E o Nasus, ele é um personagem que eu não posso deixar farmar Então eu já vou ficar agressivando ele, tá ligado? E eu recomendo vocês usarem Garen Porque o personagem mais fácil de jogar é Garen Novamente Tu vai agressivando, ó Quezinho Sai dando Beyblade em cima dele Daí aqui ó, o jungle deles é um Amumu Tá bom Deixa eu guardar aqui, né? Se caso o cara quiser me ruxar Se tu farmar certinho, tu ganha mais grana, tá? Quando tu farmar certinho Beleza Vamos tentar ser safadinho, danadinho Vou ficar aqui na moita E vou esperar ele ruxar, quer ver? Ó, eu acho que ele vai ruxar Se ele ruxar, ele toma Q Ó, usou isso aqui De baixo E sai girando, ó Tá vendo? Usa também essa habilidade Ó lá, ele ficou com muita pouca vida Isso foi bom Porque daí ele vai ficar perdendo o farm E o farm, o que que seria? Seria matar os bonequinhos aqui, né? Esses bichinhos aqui Os minions que a gente fala Tá ligado? Ó, farmamos Beleza E aí, enquanto isso Ele já vai perdendo os farms Eu vou tentar farmar Dando o último hit No minion Vamos ver, ó Dá o último hit Quando você dá o último hit no minion Tu ganha mais grana Tá vendo? Você ganha de 65 Ó, no caso aqui Temos o Amumu Beleza Ele já voltou Cara, eu vou tentar Gastar um pouco mais a vida dele E aí eu vou voltar a base Porque eu já tô com 1.600 de dinheiro Ó, ele vai querer ir pra cima? Será? Ó, DQzinho E eu tô de ult também Ele tá mais forte Porque ele voltou base Lógico Eu quase matei ele Então eu vou voltar a base aqui A parada é não deixar farmar Não deixar farmar minions Vocês vão entender Eu vou fazer um vídeo jogando com ele E aí vocês vão entender Por que que não pode deixar ele farmar Com os minions Aí vocês vão entender Eu vou tentar fazer o cutelo antes Depois eu faço Depois eu faço escudinho Ó, ele já tá mais avançado Tá vendo? Ele vai querer dar um Qzinho Ó, eu achei que ia dar Qzinho Não deu Tomou um hit da torre ainda Mas beleza Enquanto isso, ó Vai agressivando, rapaziada Ó, dá agressiva Agressiva Deixa ele farmar não, mano Porque a parada do Naso Ele farmar Ó, ó Aí meu Mastery Chegou como? Loucão da cabeça Já ultou Já fez cagada já Ele não deveria ter feito isso não Deveria ter esperado um pouco mais Mas tudo bem Agora o Naso vacilou Uta nele E ele não morreu Eu vou vazar aqui Pra não correr o risco de morrer, né Vou ficar Deixa eu ver Ah, ó Pelo menos o Mastery matou Tá bom O Mastery matou Então já tá nice Porque eu ganhei uma assistência E ganhei um pouco mais de money Money, money, money E o Law Mobile Tá muito fácil Tu ganhar money Tá muito fácil Tu ganhar dinheiro Entendeu? E é sempre bom Ficar vendo o mapa aqui, ó Vou botar uma Ward novamente A Ward esse número 2 Tu bota a Ward só pra você ter visão Se caso o Jungle deles vier Avançar O Jungle deles é o que fica na floresta Que esse bonequinho ali Tá vendo o bonequinho ali? Esse bonequinho é bem roubado, mano É bem roubadinho Que ele dá o Qzinho Ele tem um stun Ó, agressiva Agressiva Não deixa ele farmar não, meu parceiro Vem, papai Vem, papai Ó, ele vai querer dar Qzinho Dá um Qzinho nele Toma Você pode ficar esperto Faz aqui o Beyblade Pra pegar Minions E é isso, gente Como eu agressivei bastante Dá pra gente voltar a base novamente A gente volta a base A gente compra item E volta novamente Ó, vou fechar a cutela Fechei a cutela Dá pra fazer botinha agora E é isso Eu vou tentar ajudar aqui Olha, acertou Daqui É, ult Mataram Boa Eu dei assistência E só sobrou a Mumu E eu consegui dar o último hit E peguei Q Essa aí já era também Aí, ó Nice Boa Boa, meu time Bem tranquilinho Mata aqui os Minions Acho que dá pra levar a torre Antes do Do Nasus voltar É, dá pra levar Dá pra levar A gente leva aqui essa primeira torre Eu só vou dar mais uma adiantada Nessa wave Dá só mais uma adiantadinha, né O Nasus, ele tá bem fraco Porque ele não farmou direito Então eu tô mais forte que ele Olha isso Olha o meu dano Tô bem mais forte que ele Provavelmente eu mate ele aqui Matei É isso, galera Ó, o Amumuli tá aqui atrás Eu também mato ele Ele errou Errou o Qzinho dele Que ele pulava em cima de mim E deixava eu meio lerdão Ó, Beyblade Vai batendo Bate Bate que eu tô mais forte Ó, e luta GG Se quiser Dá pra você também roubar Roubar a jungle dele Fazer esses bichinhos aqui Tá vendo, ó Você consegue fazer também Pra você ganhar um pouco mais de money Money, money, money Bora, bora bater aqui Deixa eu guardar também aqui Ó, gira, gira, gira Beyblade E eu sei que tem muita gente Que vai Que sabe jogar LOL Essas dicas aqui É pra rapaziada Que é nova no League of Legends Tá ligado É, bom Agora eu vou fazer Um pouco de armadura Ó, já dá pra fechar Espinhos E Esse aqui é muito importante Vocês fazerem, tá Essa armadura de espinhos É muito importante Deixa eu ver meu mid Ó, meu mid Levaram o mid O bot O bot tá ganhando Ou seja O meu time todo Todas as lanes A gente ganhou Então ficou muito mais fácil Tá Dizer que o meu time Tá ganhando todas as lanes Aí ele já vacilou Já tomou o Q na cara Beyblade Dá pra você usar escudinho também Ele usou o ult dele Usou o ult dele Tá tentando fugir Porque ele sabe que morre pra mim E tu vai batendo Morreu Novamente, ó Eu vou forçar Eu vou forçar top Pra obrigar Ao jungle deles Vim pra cá, mano É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer Não tem muito que eu Deixa eu ver É, o Lux Tá lá no mid A Mumu Tá por aqui, ó Vocês veem que a Mumu Tá aqui, ó Toma A gente puxa Vamos guardar aqui Provavelmente o Mumu vai mid Não, não O Nasus tá aqui, ó Só pra dar um assustinho Um susto nele Ele vai ficar safe agora Ele vai ficar jogando assim Bem recuado Tá bom? Ele vai jogar bem recuado Ah, mano Ele morreu Agora ele morreu Morreu, morreu Pediu pra morrer O cara chegou ali Deu mole Dei o Qzinho nele E foi Aqui dá pra gente Ixi, eu vou vazar Porque Senão vai dar ruim, mano Vai dar ruim Se bem que eu mato, hein, mano Se eu desviar Ó, dá pra fazer o seguinte Ó, galera Só saco, hein Se ela vier pra cima De mim Eu vou fazer a jogadinha, hein Acho que ela não vem, não Tá bom Já foi pro mid Puxa aqui, Q9 O objetivo desse jogo É destruir o Nexus O Nexus é a última torre deles lá Essa aqui, ó Essa torre do meio Tá vendo? O nosso objetivo é esse Bom, suporte aqui Me ajudando Eu não vou focar Nasus, né Porque se eu focar o Nasus Eu vou Vou tomar Hit Igual agora Ó, tô tomando Hit Ah, lá Seria A minha Minha suporte Se matou agora Ele vacilou Minha vida recupera Muito rápido, velho Por isso que o Garen é bom O Garen é bom Por causa disso Ele é imortal Ó, lá Caraca Esse Nasus aí não sabe jogar Bro Ele não sabe jogar Ah, esse aqui Ixi, gente Ó, lá Tomou, né Já vi Reixons Errou Errou Estun em mim A Lux Será que ela vem pra cima ou não? Ela vai tentar me Me stunar Quer ver? Nossa, ela não tentou me stunar Ó, vai tentar me stunar, gente Fica vendo Ó, tentou, errou Errou tudo Errou tudo Tu faz o que? Tu vai pra cima Só que eu não vou pra cima mais Porque senão ela vai me prender ali Eu vou morrer Ih, errou de novo Ixi, mano E essa aí Essa Lux tá Essa Lux tá meio bêbada, fi Errou tudo, galera Ó, se dá um miguezinho Ai Já era, tia Já era, tiazinha Já era Bença Eu acho que eu vou matar ela no Ignite Que é o Aí, matei, tá vendo? Eu usei foguinho nela, então Acabei matando Bom, seguinte Eu vou voltar a base Que eu tô com 4 mil de gold Rapaz Tu vai querer tretar comigo Tu vai querer tretar comigo Então vem Então vem, meu parceiro O cara quer tretar comigo Ó lá Ih, rapaz Chegou o cabeçudo Fudeu, viado Uta porra Fudeu demais Quando chegou o cabeçudo assim Não dá Porque o cabeçudo ali Ele Ele te dá stun Então Fiquei paradão Acho que eu vou fazer Essa botinha É... É... Aqui dá pra fazer... Vou fazer essa aqui Aumenta a vida em 65% Aí... Você viu que eu tô com isso aqui Vou fazer isso aqui Eu vou fazer mais dano, hein, galera Eu acho que vou tentar Deixar ele mais forte ainda, moleque Vou deixar ele O meu Garen mais forte Bora Bora, bora, bora Tem drag Os caras já vai fazer, ó Já fizeram drag Foi esperto Tem que fazer bastante Esses objetivos, galera É bem importante Ó, mataram aqui Ave Maria Olha quanto... Olha quanto cara aqui Mas vai pra treta Vai pra treta Vai, cabeçudo Morre, caralho Morreu, cabeçudo Eu vou guardar aqui Só pra ter uma visão Se ele vem... Ele vem, ele vem Opa! Ó, o grandão aqui Tá grande Mas ele não é páreo Para o Garen Porque o Garen tá mais forte Então eu vou meter Muita, muita... Que isso? Eu usei sem querer aqui, tá? Não, não liga O que eu fiz aqui agora Aí, agora já era Matou A Seraphine matou Boa Bom, tô com oito kills Deixa eu ver quanto é Que meu time tá Eu sou o cara que... Não Eu sou o segundo Que tem mais kill O primeiro é a Fiora A Fiora tá jogando bem pra caramba Ah tá Tinha travado Ó, gira, gira Vamos ver se eu consigo pegar ela Ganhamos, ó GG Deu 14 minutos de jogo É... É isso Eu não sou o professor de League of Legends Tem muita gente que sabe muito mais que eu Só que eu sei o básico do jogo Então se vocês quiserem mais vídeos de League of Legends Deixa o like Não esquece de se inscrever no canal E eu não sei se eu vou postar os vídeos aqui nesse canal principal Tô querendo fazer lá no canal JPEX Então se você não é inscrito no canal JPEX Vou deixar o link aí na descrição Tô fazendo vídeo de BR e de League of Legends Ó, deixa eu ver aí Ó, MVP ficou a Fiora Tamo junto rapaziada Espero vocês no próximo vídeo E fui See, I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it